O que é agora? Vamos ver, vamos ver. Olha ali. Cada vez já estava mais. Mas recuperaram a metade já. A metade já dava uma roda e uma rosa. Oi, está vindo mais. Ai, você é burro. Vai cair, é fringueiro. É fringueiro. Não tem pneu. Caraca, não tem pneu. Seguir, pneu, vou ler. Carro, esse é barato. Ou quatro, cinco, a colônia. Que é mesmo a colônia. Porra. Quatro, cinco, a colônia. Vai, seu, que foi. Vai, seu. Tuca mais aqui. Ai, meu, que foi. Ai, meu, que foi. Ai, ai, ai. Ai, meu mais. Agora vem o... Ô, Dudu, eu tô filmando. Isso, obrigada. Então, sobe ali. Tem medo dos caras que não é a barra? Vai atravessar. Eu sou. Círculo! Vai lá no meio do polo, lá, por favor. Por que não quer ver o motor, mas aí... URRRR! URRRR! Eu gostei agora! É o Nick da! É o Nick! Mais! É o Nick da! É o Nick! É o Nick! Não importa o bordo de ele só daqui! É o Nick da! Será que o Stroller não tem pra vocês? Agora vai aquele mais a pro-rolley! Agora vai aquele mais a pro-rolley! Agora vai aquele mais a pro-rolley! Abreta! Woohoo! Abreta! Doideira, rapaz! Nada que tá das pene aí, cara! Abreta! 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 Abreta!